Acionamento de portão eletrônico sem controle direto pelo sinal de luz do carro aí utilizando o RS400 TXK da FKS. Hoje aqui no canal Up Motors a gente vai falar sobre essa comodidade aí que os clientes adoram instalar e que você precisa entender bem como ela funciona para poder oferecer para os seus clientes aí e também para você mesmo usar no seu próprio carro se quiser. E o diferencial do RS400 da FKS é que ele consegue configurar até dois controles. Quer dizer, ele consegue abrir dois portões diferentes um do outro com o mesmo comando aí do sinal de luz. Eu já vou explicar melhor como é que ele funciona aqui na bancada depois vou instalar lá no carro e vou testar no portão da minha casa. Lá em casa eu tenho dois portões, vou testar então vai dar para ver bem aí como é que ele funciona no acionamento dos dois portões. Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Se você conhece alguém que também gosta desse conteúdo, compartilha com ele. Beleza, então vamos lá conversar sobre o RS400 TXCard da FKS. A FKS mandou para mim aqui, gentilmente, esse aparelho que eles projetaram não faz muito tempo e mandaram para mim testar. Eu já testei aqui, funciona muito bem, mas eu quero mostrar bem aqui na bancada como é que ele funciona. Aqui está o manual dele, RS400 TXCard. Aqui ele dá algumas especificações, mas a gente vai aqui direto ver como é a ligação dele e a programação. Então, aqui, ele tem a opção de utilizar para configurar dois controles ou para configurar um controle só. Deixa eu pegar a caneta aqui, fica mais fácil. Então, se for utilizar apenas para um controle, aí é essa a configuração aqui. Vai ligar o fio aqui, ele tem três fios. É bem tranquilo mesmo ligar ele. Preto no negativo, né, e o vermelho lá no comando da luz alta. Beleza. Então, se ligar a configuração de apenas um controle, pode ligar o preto no negativo e o vermelho no comando da luz alta. Agora, se for configurar dois controles, então tem que ligar o preto no negativo, o branco no fio da luz alta e o vermelho no positivo direto. Aqui ele diz, ó, canal de transmissão nesse fio aqui. A sugestão, né, é que pode ser no fio da luz alta, mas qualquer sinal positivo consegue comandar esse fio aqui. Você pode, por exemplo, instalar uma microchave lá no painel, uma chavezinha qualquer, para apertar o botão, abriu com o portão de casa, né. Não precisa necessariamente ser na luz alta, essa aqui é uma sugestão. Beleza. Então, aqui o sistema de ligação. A gente vai utilizar esse aqui, tá, porque eu vou configurar os dois controles. Aí, aqui o seguinte, para configurar, a gente só tem que pressionar o botão aqui de programação, pressiona uma vez, configura um botão do controle. Pressiona duas vezes, configura o outro botão do controle, tá. É exatamente como ele diz aqui no manual. Quando você comprar o seu, vai vir o manual e vai explicar. Mas eu quero ligar aqui para você ver aí como é que funciona o sistema. Olha, vou botar positivo direto no fio vermelho e negativo no fio preto. Beleza. Alimentou, alimentou o aparelhinho aqui. Beleza. E como é que eu vou fazer para configurar o controle aqui no meu TX Car, tá. Primeiro, o controle tem que estar bem pertinho da central, tá, bem pertinho da central. Para demonstrar, eu vou utilizar um controle normal de alarme de carro, mas depois lá no meu carro eu vou utilizar o controle do portão. Ele tem um botão de programação aqui. Quando eu pressionar ele, vai começar a piscar o LED. Aí é só eu pressionar o botão aqui do controle, o LED vai ficar um pouquinho aceso e vai apagar. Sinal que configurou. Depois eu venho aqui, pressiono duas vezes o botão de programação e pressiono o segundo botão que eu quero configurar. Ele vai de novo ficar aceso um pouquinho, há uns dois ou três segundos, e apaga, indicando que configurou o controle. Então vamos fazer isso. Eu vou colocar a mão assim para ficar um pouquinho de som para ficar mais fácil de enxergar na câmera aí. Aqui, agora eu vou pressionar o botão ali, ó. Configurou o primeiro botão. Agora eu vou pressionar duas vezes. Está piscando um pouquinho mais rápido, vou pressionar o outro botão. Configurou também. Está pronto. Tá? Aperta uma vez, aperta um dos botões. Aperta duas vezes, aperta o outro botão. Lembrando que no portão da sua casa aí, se tiver dois controles, você vai utilizar o botão de um controle para a primeira programação. E o botão do outro controle para a segunda programação. É bem tranquilo de fazer. Agora vamos lá no carro instalar ele e testar no portão lá de casa. Beleza. Estou aqui dentro do carro com o aparelhinho. Vou começar a desmontar aqui embaixo do volante para identificar um fio da sinal da luz alta aqui, né? Tem gente que gosta de colocar lá na frente, perto da bateria, coleta um fio direto do farol ali. Mas, como é um equipamento eletrônico, eu prefiro deixar dentro do carro, porque lá na frente ele pode pegar umidade, vibração, calor. E isso aí faz com que os equipamentos eletrônicos estraguem com mais facilidade, né? Eles são sensíveis e eles acabam estragando. Então, eu prefiro deixar dentro do carro. Só mesmo se por acaso acontecer de ele ter pouca captação de sinal, né? Varia um pouco de onde está instalado o portão aí. Às vezes, o carro precisa ficar longe do portão para poder acionar, né? Se tem uma rampa, alguma coisa assim. Aí seria o caso de emendar os fios e colocar ele mais lá para frente ou mais em cima do carro. Tipo, embaixo do forro do teto. Mas eu acho que não vai ser preciso. Vamos instalar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vou tirar essa capinha aqui. Beleza. Bom, eu tenho que achar um positivo, um negativo e um fio do farol. Então, vamos ver aqui. Vou pegar minha caneta teste. Beleza. Peguei minha caneta teste aqui, tá? Minha caneta teste. Enquanto isso, eu já liguei aqui um fiozinho negativo diretamente no negativo do alarme que está instalado ali embaixo. Vou colocar o negativo da caneta em qualquer lugar que tenha terra, aterramento aqui. E vou identificar um positivo. Aí, ó. Ligou o vermelho. Vou colocar o meu jacarezinho vermelho aqui no positivo. E já sei que esse também é o positivo para eu poder ligar o meu sistema aqui, tá? Fiozinho branco aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vou testar. Beleza. Vou ligar o positivo da minha centralzinha aqui. Emendei um pedaço de fio aqui, ó. Porque eu quero que a minha central fique aqui assim. Então, o meu fio não ia alcançar. Então, eu emendei um pedaço aí. Vou ligar o negativo também. Passar o fio por aqui assim para ficar parecido com a chegada do positivo aqui para ficar todos no mesmo comprimento aqui. Beleza. Agora, a gente vai ter que encontrar aqui o fio onde eu tenho positivo na luz alta. A chave seta está do lado de cá, né? Então, eu vou acionar a luz alta aqui e vou testar os meus fios aqui da saída da chave seta. Deixa eu ligar de volta o meu aqui. Deixa eu ver onde é que tem os conectores da chave seta aqui. Beleza. Vamos testar esse fio aqui, então. Eu vou ligar o farol aqui. Liguei. Desliguei. Beleza. A única coisa é que ele não é de luz alta. Ele é de ligar o farol. Mas vai dar certo também. Vou ligar aí, então. Depois, a gente vai finalizar a instalação e configurar o controle. Emendei um pedaço de fio aqui também, para ele poder ficar no comprimento que eu quero e não ficar os fios esticados aí. Beleza. Então, aqui eu vou pressionar uma vez ali. E vou cadastro aqui e vou cadastrar o primeiro controle. Beleza. E agora, vamos testar aqui. Lembrando que no meu carro ficou no liga o farol, né? Não é o sinal de luz. Vamos ver lá. Abra, abrindo o portão. Quando eu der o sinal de novo, ele vai parar, né? E quando eu der o sinal de novo, ele vai baixar. É isso aí. Vamos lá cadastrar e testar o outro agora. Chegando aqui na outra casa agora, então. No outro portão. Eu vou virar aqui para poder mostrar. Eu vou pressionar aqui. Pressionar não, né? Acender o farol no toque longo. E daí ele vai abrir o portão. De novo, no toque longo, ele vai parar. E no toque longo, ele vai fechar. Isso aí. Diferente do outro portão que foi só um toquezinho curto, né? E esse é o sistema aí de abertura de até dois portões eletrônicos através do mesmo comando de sinal de luz. Um equipamento barato para você comprar e ter em casa aí. E oferecer para o cliente. A maioria dos clientes vai gostar. Não vai custar muito caro para o cliente ter instalado no carro também. E vai ser uma grande facilidade para o cliente. Além de você estar ganhando um dinheiro extra aí também. Instalando um equipamento novo. Novidade para o cliente. E eles sempre gostam disso, tá? Beleza. Mais uma novidade FKS aí. E eu fico por aqui. Até já. Tchau. 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 Amém.